Esses dias nós mostramos aqui que a Política Civil apreendeu alguns jogos. A nossa equipe foi atrás para cavucar um pouquinho mais e trazer informações para vocês sobre essa situação. Esses jogos eletrônicos, eles foram furtados em uma loja lá no Costa e Silva. Nós fomos lá conversar com o proprietário e mostrar para vocês o que aconteceu. Ele teve cerca de 20 mil reais no segundo furto, sem contar com o primeiro. O que é pior, Jonathan, Adriano e todos que estão me acompanhando? O prejuízo foi tanto que ele está pensando até em fechar a loja. Adriano, vem comigo, vamos assistir juntos aqui, na tela do Norte Catarinense. Um cenário de destruição e prejuízo para o dono desta loja de venda de jogos de videogame e acessórios na zona norte da cidade. As fotos foram registradas minutos depois que o local foi furtado no dia 13 de março. De acordo com a polícia, os suspeitos utilizaram um carro para estourar o vidro e a grade de proteção e invadir o estabelecimento. Madrugada do dia 5 de maio, três homens entram no local novamente. Vão direto nas prateleiras. Levam diversos jogos eletrônicos. A ação dura pouco menos de três minutos. Durante as investigações, a polícia descobriu que alguns objetos eram vendidos pela internet. A gente começou pela internet, através de redes sociais e grupos de conversa por aplicativo. Encontramos a pessoa que estava tentando vender os objetos furtados. Entramos em contato com a vítima e reconheceu prontamente como sendo parte do produto que havia sido levado do estabelecimento. Com isso, fomos até a casa dessa pessoa e ali encontramos grande parte do produto que havia sido furtado do estabelecimento. Nós viemos ao local onde tudo aconteceu. O proprietário preferiu não gravar a entrevista e pediu também para que não identificássemos a loja. Apenas informou a nossa equipe que, somando os dois furtos, teve um prejuízo de mais de 100 mil reais. E o que é pior, nos próximos dias, pretende fechar o estabelecimento e encerrar as atividades. A polícia segue com as investigações para identificar os suspeitos que aparecem nas imagens. O carro utilizado no crime era furtado e já foi apreendido.